Fala aí gente, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu trago mais um review aqui no canal. E o review dessa vez é do mouse Logitech modelo G300S. Na minha opinião, esse aqui é um dos mouses com melhor custo-benefício do mercado para você trabalhar e jogar. Essa que vocês estão vendo é a caixa do mouse. Na parte de trás da caixa, a gente tem as principais características dele. Ele possui 1ms de tempo de resposta, 9 botões programáveis e DPI's personalizáveis que variam de 200 a 2500. Agora eu vou abrir essa embalagem e mostrar esse mouse com detalhes para vocês. Aí está o mouse fora da embalagem, dentro da caixa vieram manuais e um adesivo da Logitech. Agora eu vou mostrar o mouse com detalhes para vocês. Essa aqui é a lateral do G300S. Em cada lateral, ele possui um acabamento emborrachado. Há também 2 LEDs de iluminação, um em cada lado. Esse LED brilha em várias cores. Cada cor corresponde a uma configuração pré-estabelecida. Na parte de cima, o mouse possui 9 botões, todos eles programáveis. Toda a configuração é feita pelo programa da Logitech que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. O cabo do G300S é bem grande, ele mede cerca de 2 metros. Esse mouse pesa 82 gramas e ele é compatível com Windows, MacOS e Chrome OS. Agora eu vou mostrar para vocês como configurar o G300 no PC. Beleza pessoal, estou aqui com o software do mouse instalado e iniciado no PC. O nome desse programa é o Logitech Game Software. Esse programa é extremamente fácil de ser utilizado. A primeira configuração que a gente vai fazer é a configuração de modo. Aqui nós vamos determinar a cor do LED do mouse. Cada cor do LED vai determinar uma configuração. Por exemplo, no meu caso, a cor azul determina que ele está no modo de trabalho para edição de vídeos. Desse lado aqui, você vai fazer as configurações de DPI do mouse. E para configurar os botões, basta você selecionar o botão e atribuir a ele um carácter ou função. No botão G4, eu botei a função CTRL A. O botão G5 está configurado com uma tecla S. Essa tecla corresponde à função corte na timeline do programa Camtasia. O botão G6 estoca a função CTRL X. O botão G7 corresponde ao delete. E ao pressionar o botão de rolagem do mouse, ele executa a função CTRL V, ou seja, colar. Vamos supor que você queira configurar o mouse para um jogo FPS. Você vai selecionar a cor do LED que vai indicar a programação do mouse para o jogo. Vai definir os níveis de DPI e vai configurar cada tecla do mouse. Para configurar é bem simples, eu vou dar aqui dois cliques em cima da tecla G4. Aqui você pode definir uma função ou pode definir um carácter para essa tecla. Para o botão G4, eu vou atribuir a tecla R, tecla utilizada na maioria dos jogos FPS para recarregar. Atribuída a função, basta selecionar OK. E aqui, por exemplo, você pode utilizar a tecla G5 para lançar granadas, a tecla G6 para mudar de arma e a tecla G7 para correr. Como vocês puderam conferir, é extremamente fácil executar a configuração do G300S. Como vocês puderam ver, o G300S oferece muitas possibilidades de configuração, tanto para trabalho como para jogos. Como eu disse no início do vídeo, na minha opinião, é claro, esse mouse aqui oferece um dos melhores custos-benefícios do mercado. Os periféricos da Logitech são de ótima qualidade e geralmente possuem uma grande durabilidade. Esse aqui é o meu segundo G300S. O primeiro já está com cerca de 4 anos de uso e ainda está funcionando perfeitamente. Se você está procurando um mouse de boa qualidade para trabalhar e jogar, o G300S é uma ótima opção. Então é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse review aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo, pessoal!